Salve meninos e meninas, o vídeo de hoje é pra falar sobre algo que muita gente quer, sobre a saga de Asgard e pra falar sobre um documento que, né, diríamos que vazou aí e tá na internet e a galera tá recebendo sobre o WhatsApp, recebendo pelo Facebook e tá todo mundo, ih, vai ter Asgard, vai ter Asgard e a gente, né, o trouxe aqui pro canal pra gente discutir e mostrar pra vocês o outro lado da história eu já te peço pra que se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, se você tá conhecendo hoje lógico, deixa o seu like aí e coloca aqui nos comentários o que você achou até de repente se você sabe mais alguma coisa, ouvi falar sobre mais alguma coisa primeira coisa que eu quero dizer é que chegou aqui, né, pelo WhatsApp eu recebi, na verdade, isso aqui por vários lados, né, por vários meios e aí aqui a gente tem no dia 3, por exemplo, o Milo Divino é durante uma semana, né, o banner de uma semana aqui e aí depois, né, segundo documento, eu quero que você fique aí porque a gente vai falar sobre a saga de Asgard Siegfried em geral preste atenção em fevereiro, dia 10, dizendo que aqui eu não sei se vou dar um zoom aqui pra vocês e pra que eu possa ler também seria aqui, por exemplo, um evento, né, de reparo de armadura do dia 10 ao dia 17 isso segundo o documento que tá rolando na internet aí tá é, armadura divina aqui, reparação de armadura do Wiki PVP contra servidores A e E, né seria com seus amigos aí seria um PVP com seus amigos você jogar com seus amigos eu sou do PV, do, do, do eu sou do servidor A6 eu quero jogar com meu amigo que é do A1 eu vou lá, convido e jogo contra ele seria isso aí dia 17 Next Dimension é o capítulo de Next Dimension e Asgard um capítulo de Asgard seria, diz aqui no documento que seria como se fosse um um conteúdo exclusivo esse teria também aqui o modo história, tá o modo história seria de Asgard né, e finalizando aqui com fevereiro dia 24 Hypnos e Thanatos e eles dizendo aqui que ficariam dois, duas semanas de banner principais pontos aqui a gente fala de duas coisas aqui que a galera tá querendo muito um que é jogar um contra o outro contra o amigo e a saga de Asgard que, cara muita gente quer ainda mais a gente aqui BR curte o anime né, e já foi falado lá atrás que não teria e agora surge esse assunto aí então assim é o que eu quero falar pra vocês é o seguinte pode ser que seja feito infelizmente sabe por quê? porque eu vou mostrar pra vocês aqui um outro documento né, um outro documento que eu falo um arquivo que foi enviado como se fosse um documento esse é o que tá correndo na internet porém eu recebi um outro tá esse outro aqui é esse que vocês estão vendo aqui na tela agora e aí é o seguinte o que pode ter acontecido é de alguém ter pego esse principal ter editado né editou lá com a letra moldou alguns pontos e compartilhou sendo coisas que a galera quer então né chamaria mais atenção e o arquivo né que seria o arquivo original é esse aqui né eu digo que seria porque na verdade tá rolando várias várias montagens né e aí é só que aí também tem um ponto importante nesse a primeira coisa aqui que a gente vê em fevereiro diz que seria dia 3 de fevereiro que seria a chegada do Shijima só que ele já vai chegar agora né outra coisa é que por exemplo o que ele diz aqui o reparo de armadura seria do Seiya estaria mais próximo do que a gente espera porque porque o Seiya já tá já saiu lá na China né já teve um servidor de teste já foi falado e do IK não então assim é mais próximo isso porém aqui ainda continua o PVP né contra amigos servidores A e E esse ponto continua e aqui não há não há nada falando sobre Asgard mas sim de Lost Canvas tá que é um conteúdo exclusivo né novo modo de história tema crônicas crônicas do tema e aí eu vou falar vou botar pra vocês aí na tela uma conversa que eu tive no começo do ano passado com a GTA Arcade e eu vou mostrar pra vocês que isso pode ser verdade que foi até uma algo que eu coloquei lá no dia conversando com eles e que seria encaminhado tá então pode ser que realmente é esse documento que a gente tá vendo tem alguma coisa tirando aqui o Shijima que a gente sabe também que muda né às vezes muda uma parada em cima da hora e aí no final lá finalizando aí normal mesmo documento mesma data ali o Hypnose Thanatos e tal mas não há Asgard infelizmente porém pode ser que esteja mais próximo da realidade o modo de história aí do tema usando o Lost Canvas tá então galera é especulação tá eu recebi o primeiro documento falando sobre a Asgard recebi o segundo agora falando sobre isso aqui o Lost Canvas tá muito mais próximo de ter alguma coisa porque tem até conversas e tal enfim tem algo baseado Asgard vai ser um pouco mais difícil né queremos todos que tenha todo mundo quer que tenha Asgard também só que ainda pode ser que não seja agora tá então a gente tá com esse outro aqui e preste atenção pode ser a realidade aí vindo aí então próximo o Shijima a gente já sabe que vai vir na verdade mas aí pro mês que vem vindo a armadura de ceia né a reparação da armadura e capítulo aí do história no modo história do tema tá eu espero que você tenha gostado do vídeo se inscreve no canal deixa o seu like isso ajuda a gente pra caramba é comenta aqui o que você acha se você de repente até recebeu algo né porque esse aqui pode ter sido montado também a gente não tem como saber né não foi o e-mail que chegou pra oficial da empresa é porque eles guardam muito então pode ser que de repente seja montado mas se foi montado o mais real o mais próximo de algo que pode ser ou a especulação mais próxima aí seria isso que eu tô mostrando pra vocês aqui tá bom se inscreve no canal deixa de curtir deixa um comentário e até o próximo vídeo tchau tchau Tchau.